Olá pessoal ligado no canal, hoje é de lhe mostrar plus size aqui no Red Shop no Brás em São Paulo Tô bem na frente da loja aqui, olha só, e tem muito produto bacana, tecidos diferenciados Ah, esse aqui gente, até o G3, lógico que tem até o G3, tem conjunto já de inverno hein Ah, tô mostrando conjunto de inverno também Esse conjunto aqui na lãzinha gente, na lãzinha, diz que eu tô falando de coisa boa Olha, vamos falar de cores, por exemplo, esse aqui é um, esse aqui é aquele shorts né E aí, olha isso, esse aqui é no linho né, tem G1, tem G2, olha isso E tem G3, e olha as cores lindas que tem Qual é esse daqui, tem algum aqui na modelo aqui? Vou mostrar ali fora hein gente É esse daqui, nesse linho que eu mostrei Aí você me pergunta, Fernando, tem no alfaiataria que é esse daqui, tem até o G3 também? Até o G3, vamos mostrar aqui É, vou falar de preço também, quantos estão os de alfaiataria, quanto? Ele está 55 no atacado 55, mas ele é grande, ele vai até o G3 E aquele no linho? Até o G3 também, o mesmo preço 55 no atacado também Eu tô vendo aqui que você já tem coisa de inverno né, por exemplo Isso aqui é um, é um, um cardigan né, tem outras cores né Tem, ele tem o preto, o azul e o verde Eu tô vendo o verde ali também hein gente É cardigan, um tamanho grande único né O preço, o preço dele é? 40 no atacado Essa calça, me fala dela, essa calça é de suplex? Suplex, eu faço E que tamanho que ela tem? G1, 2 e 3 Eu tô vendo que essa aqui é mais skinny, aquela ali é uma flare Essa montaria e essa flare Essa montaria e essa flare, isso é o mesmo tecido né? É um prime Ah, mas isso aqui, quanto uma calça dessa? Essa daqui tá saindo 60 no atacado, essa 50 60 no atacado é essa, essa daqui 50 no atacado Mas é tamanho grande hein gente, é especializada a Gisele Moda Plus Size Esse aqui é um moletinho, é um conjunto de moletinho gente Que tá com acabamento muito bem feito Capuz, olha isso, bolsinho Quanto que tá o conjunto hein? Tem 98 no atacado Esse com capuz né? 98 E esse aqui que é o sem capuz, o bola careca Também Também gente Mas tem outras cores que a gente sempre mostra aqui Vamos colocar as cores em cima aqui pra te mostrar Olha aqui O caramelo, o azul marinho, o preto, o cinza, o verde É isso gente Tem outro verde militar aí também né? Tem outro verde aqui, o verde bandeira Ó, tem vários gente, então pode escolher à vontade Fernando, eu queria t-shirt, tem ali ó Aquela t-shirt ali, ela é viscolaicra Com a manguinha no tule Quanto a t-shirt, a partir de quanto? Ela tá caindo a partir de 30 reais 30 reais E é G? G1, G2 e G3 Até o G3 gente Aí você tem a blusinha no Duna Cropped, quem pediu Olha aqui, essa blusinha é igual aquela ali né? Não, ela dá pra fazer esses três modelinhos Ah, porque ela muda Então aquela azul é a mesma dessa? A mesma dessa aqui, a mesma dessa aqui É aquela versátil né? Aquela versátil, olha só Ela pode ficar assim Como pode ficar assim também E aí tem as blusinhas Que são no tecido crepinho toque de seda gente Essa calça aqui, ela é no tecido Duna Que tamanho, até o G3 também? Até o G3 Ah, até o G3 gente E ela é... É tipo uma pantalona Porque ela não, né? Ali, bem bacana hein? Tem bolsinho Quanto uma dessa aqui? Ela passou aí no 65 lote a cada 65, mas ó Olha esse trabalho aqui ó Isso aqui facilita a vida Você que tem loja plus size Sabe o que eu tô falando Quando o produto é de qualidade Você vai falar assim Ah, mas Fernando Nesse preço Sim É o preço que você paga Por ter um produto de qualidade Se você quer ter qualidade na sua loja Você vai colocar um ótimo valor pra revenda E as suas clientes vão comprar E vão gostar E vão fidelizar Que não adianta você colocar Uma qualquer coisa aí também pra vender, né? E aí já viu, né? Aí a cliente fica brava Não volta mais Então tem vários modelos aqui Vou mostrar onde é que eu tô Ali é a rua Oriente, tá? Rua Oriente Em frente ao número 123 Você vai entrar por essa viela aqui Quando você entrar nessa viela aqui Da rua Oriente Você vai chegar aqui No Red Shop Que é bem em frente A entrada do All Bras aqui Essa entrada por aqui Mas se você quiser Como fica na loja De número 26 e 27, ó Essa é a fachada da loja Você pode vir pular pela frente Vem direto Vem direto Você vem na Rodrigues dos Santos Você vai procurar Todo mundo conhece É aquela fachada vermelhona ali Do Red Shop Todo mundo sabe onde é Pra enviar Os correios e ônibus Tem diferença Quantas peças? A partir de seis peças Meia dúzia de correios E Ônibus também Nas excursões Gente Gostei do fornecedor, hein? Gostei do fornecedor Tá aqui os Qualquer dos telefones Atende aqui? Olha aí, ó Já tá na tela Pra você tirar aquele print, hein? Fernando, queria ver mais fotos Estão nas redes sociais também Tá aqui, ó Está aqui o nominho Pra você também Quando vier pra cá Comprar pessoalmente O pessoal vai me perguntar Ah, Fernando Eu queria comprar o Mora em São Paulo Mora Eu quero ir pro Bras Quero comprar no varejo Pode comprar aqui Tem um preço diferente Mas O preço é diferenciado Mas Aceita cartão aqui na loja? Aceita cartão Aceita Pix E o cartão No caso Você tá falando Ele é à vista Só o cartão? Ou tá pra parcelar? Parcela também Parcela conversão Tem aquele jurinho do cartão Aquela diferençazinha Que todo mundo já sabe Como é que funciona Aqui no Bras, tá? Pix cartão Na loja Online tem cartão também Por Não, é só aqui, né? Só presencial Tá bom, gente? Entregou nos ônibus Os correios Transportadora Online só Pix também Tá bom, gente? Aí eles vão fazer o envio Espero que você tenha gostado, hein? Obrigado você que ficou comigo Na loja até agora Obrigado, viu? Tá aqui a patrota Mas ela tá aqui Você me ajuda, né? Muito obrigado pela força, viu? Pessoal que me ajuda aqui Quando eu venho gravar Nessa loja aqui Muito bom Obrigado você que ficou comigo até agora Estão subindo nomes aqui São membros do canal Cristina Valeu, hein? Obrigado Ah, e se você gostou desse conteúdo Te ajudou de alguma maneira Se quiser pagar um café pro Carrel Tá aqui o Pix do Carrel Um abraço Até a próxima Tchau